Chegando com mais um vídeo galera aqui no nosso canal GF Collection Minis pessoal Nesse vídeo eu quero trazer para vocês aqui 5 miniaturas desse pack aqui Matchbox Top, top, top demais pessoal Esse pack já tem umas 2 semanas que eu comprei ele e hoje a gente vai estar abrindo Dando uma conferida aqui em cada miniatura, cada modelo aqui diferente de carrinho aqui que vem nesse pack Que tem Toyota, BMW, tem Internacional, Nissan, vários modelos aqui pessoal de miniaturas Então, sem mais uma enrolação, bora para o vídeo Então galera, bora dar uma conferida aqui nas 5 miniaturas Já tirei aqui na embalagem pessoal Podemos ver aqui as 5 minis Esse aqui está muito legalzinho As miniaturas todas estão show Mas essa aqui pessoal é a que eu mais gostei aqui Desse 5 pack, dessas 5 miniaturas Então vamos colocar aqui no expositor e vamos dar uma conferida em cada uma individual Bora lá Desse 5 miniaturas 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 E aí Aqui galera, interrompendo o vídeo só 5 segundinhos aqui Só para falar com você que ainda não é inscrito aqui no canal Aqui embaixo tem um botãozinho com o nome Inscreva-se, se inscreva aí no canal da gente Dá essa moral porque toda terça, todo sábado Temos vídeo novo aqui no canal Tchau Então galera Essas foram as 5 miniaturas do vídeo de hoje pessoal Das 5 eu vou enumerar Quase que foram as que eu mais gostei das 5 miniaturas A primeira miniatura pessoal Que eu mais gostei aqui Dessas 5 desse pack A primeira é essa BMW aqui pessoal Que está a coisa mais linda Olha que miniatura Show de bola Olha a parte de cima Dá para ver o interior todinho dela Essa frente dessa miniatura pessoal Está perfeita né Olha que toque Essa aqui sem dúvida É a número 1 do pack pessoal Essa aqui é a primeira Vamos para a segunda miniatura Das 5 A que eu mais gostei A segunda foi essa Olha que miniatura linda pessoal Olha essa traseira Como está bem pintadinha né Lateral Retrovisor A frente completinha também Essa aqui também Gente Está sensacional Só essas duas miniaturas pessoal Já Já vale o pack Olha que toque Platinha pessoal Linda Linda Demais também Essa aqui me surpreende Essa miniatura Tão bonita que está As duas primeiras Vamos para a terceira A terceira vai ficar com essa pessoal Também está a miniatura aqui Completinha A parte de trás aí Tudo bem detalhadozinho Né As lanteras A logo marca do carro Retrovisor A parte da frente dela também pessoal Aqui bem definidãozinha Né Top demais também pessoal A quarta miniatura vai Para o táxi Né Custei muito desse táxi também Mas como Ele não tem detalhamento Na frente dos faróis Nem as antenas traseiras Ele vai ficar com o quarto lugar pessoal E em último Essa miniatura aqui Que eu não Não gostei tanto né Dela Mas também é uma miniatura Diferente né Aqui na coleção Ela vai ficar com o quarto lugar pessoal Comentem aí Deixem aí nos comentários Quais foram Dessas cinco miniaturas Que vocês mais curtiram né Que vocês mais gostaram E nos vemos em um próximo vídeo Tá galera Lembrando que toda Terça E todo sábado Tem um vídeo aqui no canal Tá galera Então Nos vemos em um próximo vídeo Vai ficar aqui os comentários Dos últimos vídeos Dos colegas que sempre estão comentando aqui Obrigado a cada um Que tá se inscrevendo no canal Que tá chegando Que tá nos ajudando Bora pra frente Tamo já chegando aí Perto dos duzentos inscritos Chegar aos duzentos inscritos Eu vou trazer uma miniatura Topzera Que já comprei Tá aqui na coleção Só esperando Assim que a gente completar Os duzentos inscritos Eu trago ela pra vocês Tá galera Então Nos vemos em um próximo vídeo Valeu Fui Tchau 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 Tchau